Bem-vindo ao curso iMUC. Introdução às Alterações Climáticas no Contexto das Experiências de Vida. Eu sou Sandra Caeiro, Engenheira do Ambiente e doutorada em Engenharia do Ambiente e docente da Universidade Aberta. Sou Paula Nicolau, bióloga, doutorada em Microbiologia Ambiental e docente da Universidade Aberta. Fazemos parte da equipa de docentes que concebeu e estruturou o curso. O objetivo geral do curso é introduzir o conceito de alterações climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável, relacionando-o com as experiências vivenciadas por cada um, em particular, e de como adaptar e mitigar os seus efeitos, por exemplo, relacionados com questões como as cheias, secas, subidas do nível do mar, erosão costeira, entre outras. As questões fundamentais que aqui se procuram desenvolver-se neste curso são, por exemplo, o que são as alterações climáticas, como poderão vir a influenciar a nossa sociedade e o nosso dia-a-dia, como podemos avaliar o que nos é dito sobre o que fazer relativamente às alterações climáticas, de modo a tomarmos as nossas decisões de uma forma racional e informada, ou como é que as nossas tomadas de posição e comportamentos podem influenciar o futuro da nossa sociedade e do planeta. Este curso pretende preparar-vos para compreender e analisar criticamente as orientações elaboradas sobre uma diversidade de perspetivas e não determinar concretamente o que deve ser feito. Abordaremos a vertente da ciência, da política, da economia, a componente social das alterações climáticas e a sua ligação com a sustentabilidade. Mas em termos práticos, como funciona o curso? Para cada tópico em estudo e de acordo com o calendário pré-definido, é-vos fornecido um texto de apoio, vídeos de introdução aos tópicos, atividades formativas e outros materiais de estudo complementares. As atividades que serão pedidas são diversas, vão desde a contribuição para o blog, testes de escolha múltipla, verdadeiro falso, elaboração de powerpoints, vídeos, fotografias, ensaios, discussões, etc. Os participantes no curso devem fazer o seu estudo de forma independente e autónoma, explorando e estudando os recursos disponíveis e elaborando as suas atividades conforme é explicitado e pedido ao longo do curso, de forma a demonstrar os conhecimentos e competências entretanto adquiridas. A ideia fundamental é o auto-estudo e reflexão, mas onde a cooperação e a interação ativa de todos vós, no processo, são fundamentais para uma experiência de aprendizagem com certeza recompensadora. Uma equipa de tutores colaborará connosco, apoiando o desenrolar do curso o sempre que necessário possível. Estamos convictos que será uma experiência inovadora, de aprendizagem e cooperação em torno de uma temática interessante e atual. Os participantes, vocês, têm uma grande responsabilidade, quer individualmente, quer em termos da comunidade que aqui se pretende criar, e, portanto, em termos do sucesso do curso. Desejamos um bom curso a todos!